Olá, alunos! Meu nome é Eliane Miscali e na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o estudo dos verbos. Lembrando que essa aula de verbos, ela se encontra dividida aí em quatro blocos. Então, se você começou a assistir a essa parte, lembre-se de assistir também as outras, né? Porque como é um assunto mais extenso, eu vou subdividi-lo aqui em tópicos, tudo bem? Bem, verbos representam uma categoria gramatical bastante extensa, bastante complexa. Muitas pessoas aí guardam certas mágoas e alguns traumas de verbos, mas volta e meia eles aparecem nos nossos concursos, né? As bancas, geralmente, elas têm por hábito cobrar três perspectivas. Elas podem cobrar a flexão dos verbos, né? Então, ela quer que você reconheça o tempo, o modo verbal, o que aquele tempo e aquele modo expressa na ação verbal. Ou então, elas podem cobrar também os verbos irregulares, né? Interveio, interviu, correto? Interveio. Então, nós temos aí uma série de verbos irregulares. Ou então, as vozes verbais, seja por meio de questões que sejam de fato de vozes, ou às vezes misturadinhas com questões de concordância que levam em conta aí a perspectiva, principalmente na voz passiva, onde muita gente acaba se, né, tropeçando muitas vezes. Então, vamos dar uma olhada nessa aula de verbos. Lembrando que, se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, um grupo fechado, por um valor simbólico, você tem acesso aí a 30 dias de materiais extras, exercícios, um canal direto de tirar dúvidas com a prof, aprofundar os temas que são trabalhados nas nossas aulas. Basta mandar um WhatsApp pro número que aparece na descrição do nosso vídeo. E pedindo, por favor, se você curtiu, não esquece de compartilhar o nosso vídeo, divulgar, curtir a página no Insta, profaelianemiscali, pra gente se ver lá, tá bom? Memes, dicas, postagens, enfim. Começando nossa aula de verbos, vamos a ela. Então, verbos, por definição, indicam ação, estado ou fenômenos da natureza. Claro que eles indicam mais coisas, essa é uma definição simplificada, mas que funciona bastante aqui pro nosso estudo. Então, quando eu digo muita diferença faz entre lutar com as mãos e jogá-las pra trás. Fazer, lutar, jogar, são ações, são verbos. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? Estar alegre ou ficar triste são estados, né? De alegria ou de tristeza, na frase do Mayakovsky. Então, eu não falo assim, ó, fica alegre, fica triste, não tem jeito. Alegria não é uma ação, é um estado. E chove lá fora e aqui faz tanto frio, chover e fazer frio, fenômenos da natureza. Uma coisa que nós já vimos lá em aulas anteriores, se eu juntar duas ou mais palavras pra funcionar como uma só, estamos falando de locução. Então, locução, verbal, união entre dois ou mais verbos para exercer apenas uma ideia verbal. Então, haveremos de vencer a batalha, eu tenho o haveremos e o vencer. O vencer é o verbo principal, o haveremos é o verbo auxiliar e juntos eles formam aqui uma locução verbal. Bom, dando sequência, verbos irregulares. Verbos irregulares, amores, são aqueles verbos que vão apresentar uma irregularidade, uma diferenciação na sua conjugação. Então, por exemplo, se eu falo assim, copiar. Eu copio, tu copias, ele copia, nós copiamos, vós copiais, eles copiam. É um padrãozinho, é uma forma, né? Agora, se eu falar, por exemplo, aderir. Eu, eu, eu e agora prof. Então, quando você engasgar nos verbos, a dica que eu dou pra vocês é consultar um conjugador verbal. Eu, particularmente, uso o LX Conjugator, que foi desenvolvido pela Universidade de Lisboa. Então, e aí você coloca lá LX Conjugator, às vezes aparece como LX Center, mas é uma página, né? Que você coloca lá, abre uma tela, uma janelinha, você digita o verbo no infinitivo e dá conjugar. E ele expressa todas as formas de presente, de indicativo, de subjuntivo, de imperativo, de gerúndio. Quando o verbo não existe, ele coloca numa cor cinza clarinha. Quando uma forma verbal não existe, ele coloca. Como assim não existe? É igual colorir. Não existe no presente, no indicativo, eu coloro. Eu não coloro coisa alguma. Tu não colores, ele não colore. No presente, só existe nós colorimos e vós coloris. Esses são os verbos chamados de defectivos. Defectivo vem da palavra defeito, né? Lembra da música do Scam? Que o vestidinho preto, indefectível, sem defeito algum. Então, defectível, defeito. Então, em algum tempo, seja no presente, ou no pretérito, ou no futuro, ele não é conjugado em todas as pessoas verbais. Então, pode acontecer que aquela forma, naquele tempo, não exista. Aí, o LX coloca numa cor bem clarinha que você ignora porque ela não existe. Apenas as cores em negrito são consideradas corretas. Então, é uma ferramenta que auxilia muito no estudo dos verbos. O aderir, eu adiro. Tu aderes, ele adere. Nós aderimos. Os pós-aderis, eles aderem no presente do indicativo. Então, tá em dúvida com o verbo? Entra no LX, busca o seu verbo lá. Aqui eu coloquei pra vocês alguns dos que costumam cair com mais frequência. Então, reparem uma coisa, ó. Eu adeco ou adecuo? Muito embora, muito embora, o uso popular da língua, a linguagem coloquial, aceite e até normalize o uso de adeco ou adecuo, pra gramática normativa e pros concursos que seguem a risca gramática normativa, não existe eu me adeco e nem me adecuo. O verbo adecuar é como colorir. Ele é defectivo. Ele existe no presente do indicativo apenas no nós e no vós. Nós colorimos e vós colorimos. Nós nos adequamos e vós vos adequais. Então, eu não me adequo e nem me adecuo. Tu não te adequas nem te adequas. Ele não se adequa e não se adequa. Embora muita gente fale isso, não é normativamente, gramaticamente, tido como correto. Prova, como é que eu vou fazer? Meu Deus! Você vai trocar, amor? Usa e eu me adapto. Ou joga numa locução, eu estou me adequando, eu vou me adequar, eu quero me adequar. Mas nunca eu me adequo, nunca eu me adequo, ok? Pois bem, então, risca aí, nem me adequo. Eles expuseram ou eles exporam sua opinião? Isso aqui é interessante, por quê? Pode ser que você não saiba conjugar ou expor, mas você sabe conjugar ou por. Você diz que eles exporam os livros ali ou puseram? Eles puseram. Se eles puseram, eles também expuseram, depuseram, repuseram, compuseram e aí vai. Manteram ou mantiveram sua palavra? Mesma coisa, pode ser que você não saiba conjugar ou manter. Mas você sabe conjugar ou ter? Você fala que eles teram ou eles tiveram um problema? Eles tiveram. Se eles tiveram, eles mantiveram, detiveram, retiveram e por assim vai. Então, eles entreteram ou entretiveram as crianças? Ah, eu não sei conjugar o entreter, mas você sabe conjugar o ter? Se o ter é tiveram, correto é entretiveram. Dá um certinho no entretiveram e risque aqui o entreteram. Ele reaviu ou ele reaveu? Nenhum dos dois. O verbo reaver é um verbo defetivo. A forma correta é ele reouve. Ele reouve. Ele reouve. E nós? Cuidado, nós reouvemos. E eles? Eles reouveram. O seu ouvido, naturalmente, pode querer te enganar. Pode falar reaveram, reavemos, mas o correto reouveram ou reouvemos. Cuidado com esse verbo. Próximo. Ele interviu ou ele interveio? Mesma coisa. Não sei conjugar ou intervir, prof. Mas você sabe ouvir? Se você sabe ouvir ontem, eles vieram à aula. Se eles vieram, eles também intervieram, interviemos, intervim. Ele requereu ou ele requis? Ah, prof. Fiz igual você fala. Não sabia o requerer, lembrei do querer. Aqui não dá, mas. Aqui é diferente. O requerer, ele tem três R's. Se ele tem três R's é porque ele gosta de R, não gosta de S. Não fala requis, não. Porque requis não está certo, não. Então, correto, requereu. Requereu é a forma correta e requis é a forma errada. Maquia ou maqueia? Bom, vamos lá. Na nossa língua existem verbos terminados em IAR e EAR. IAR geralmente segue esse padrão aqui. Eu copio, tu copias, ele copia, nós copiamos, nós copiais, eles copiam. Eu crio, tu crias, ele cria, nós criamos, nós criais, eles criam. Quais são as exceções? O que a gente chama de Mário. Mário, M de mediar, A de ansiar, R de remediar, o I de incendiar e o O de odiar. Esses verbos seguem esse padrãozinho. Eu odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, nós odiais, eles odeiam. Cuidado com o mediar e o remediar. Eu medeio, eu medeio a situação ou eu remedeio a situação. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediamos, nós medeis, eles medeiam. Ah, adora esse jornalista. Acho que ele media bem o debate. Não, media não, amor. Medeia bem o debate. Então, cuidado com o mediar e o remediar. Já os verbos terminados em E, A, não tem muito erro. Eu freio, tem o I depois do E. Tu freias, tem o I depois do E. Ele freia, tem o I depois do E. No nós e no vós, não tem o I depois do E. Nós freamos, vós freais e eles freiam. Tranquilo? Então, isso aqui seria o mais importante sobre os verbos irregulares. Lembrar que existem também as chamadas formas nominais dos verbos. São três formas nominais dos verbos. Gerúndio, participo, participio e infinitivo. Por que eles são chamados de formas nominais dos verbos, prof? Porque são momentos em que os verbos podem atuar como nomes. Se eu falar pra você, por exemplo, assim, me dá um adjetivo pra esse aluno. Você vai falar assim, ah, prof, eu acho esse aluno um aluno muito aplicado. Aplicado, tá vendo? Tá terminando em A, é um adjetivo. Mas se eu falar assim, ele tinha aplicado o seu dinheiro em ações, aí já é uma ação. Então, aplicado, essa terminação, ado, é participio. Mas cuidado, às vezes há momentos em que esse participio vai atuar como nome, como adjetivo. E há momentos em que esse participio vai atuar como verbo. Então, nos interessa aqui dentro do estudo dos verbos, lembrar das formas nominais quando elas atuam como verbo. Marca do infinitivo, geralmente, ar, ir, ir, or. Os chamados infinitivos impessoais, né? Quando você não detecta a pessoa. Se eu digo amar, torna os humanos mais divinos. Amar tá no infinitivo. Mas eu não sei se sou eu, se é tu, se é... Beleza, amar não detecta a pessoa. É infinitivo impessoal. Não há erro em gerúndio, tá gente? Gerúndio expressa uma ação em continuidade. Eu estou falando, você está ouvindo, nós estamos aprendendo. Erros são gerundismos. Quando a pessoa quer usar uma terminação de gerúndio para uma ação que não é duradoura, para uma ação que é futura. Ah, eu vou estar te ligando, eu vou estar te telefonando, eu vou estar te passando. Isso é um gerundismo, isso é errado. Agora, se nesse momento eu estou conversando, estou falando, isso não é erro. Gerúndio não é erro. Erro é gerundismo, tá? Prof, tomar cuidado só aqui, ó. Porque tem gerúndios que não terminam, perdão, tem participios que não terminam em ado e ido. Dizer, não tem como você falar dizido, e sim dito, escrito, feito, posto, abrir pelo amor de Deus aberto, cobrir pelo amor de Deus coberto, ver, visto e vir, vindo. É vindo? Mas vindo não é NDO, não é gerúndio? Isso já foi pergunta do show do milhão do Silvio Santos. Qual é o verbo cujo participio é idêntico ao gerúndio? Era o verbo vir. Porque não existe vido. Eu não posso falar se eu tivesse vido, né? Se eu tivesse vindo. E a mesma coisa, os verbos que são derivados, né? Se eu tivesse intervindo. Tranquilo? Na nossa parte 2, nós damos continuidade aí, a flexão dos verbos. Nossa aula 2, lembrando que a aula de verbos está dividida em 4 partes. Então, espero que nós continuemos daqui a pouquinho, na sequência. Bons estudos. Um beijo. Fiquem com Deus.